Olá galera, aqui quem fala é o YouTube Pedro Curioso e hoje eu estou em casa, sabe pra que? Investigar pra você o meme que tá viral, todo mundo que diz, ei, tome cuidado viu, fizer arte por aí, os negão do caixão tá aí esperando. Aí eu fui investigar, da onde é que vem esses negão do caixão? Do nada estoura, da onde é que vem essa música? Da onde eles são? É do Brasil? É da África? É dos Estados Unidos? É de... da onde for? Bom, eu e meu amigo Gugu fui lá, né, e com aquela sabedoria investigamos. Pra começo de conversa, o vídeo estourou há algum tempo atrás, sabe por quê? Uma moça foi oferecer pra... vou só baixar o som aqui, ela foi oferecer ao velório da mãe dela um velório mais caprichado. E isso aconteceu, foi em Gana, há alguns anos atrás. Lá tem uma empresa que é uma tradição, existe uma tradição, mas tem uma empresa também que faz. E aí eu vi os primeiros vídeos aqui, ó, dos memes que estourou. E depois tem uma agência de notícia que também fez um making-off deles. É... eu vou mostrar primeiro esses memes, pra vocês entenderem que negão são esses. E que eu acho que vou perder os direitos desse vídeo por causa que a música já tem direitos autorais. Veja aí o meme primeiro. Bom, visto o meme, agora eu vou mostrar pra vocês eles aí, ó. Agora eles vão se arrumando, então é como se fosse um making-off da empresa, ó. Arrumando os sapatos, arrumando um olhando pro outro, já arrumando a roupa, passando ali. Música É... eles têm tipo uma boina, eles têm camiseta social bem caprichada, sapato mocassim, como se diz, né? Aquele sapato duas cores. Os caras são caprichados. Bom, o... a música original era do Baila Comigo, era do cantor Dave e o Victor Karnedes, uma coisa assim. E a Kelly Ruiz, o áudio original. Mas aí montaram um baladão, e o baladão, que é a música do meme, é do Tony Iggy, né? Que é de uma... tipo, não sei se é uma... não seria banda, mas seria o codinome aí da astronomia. Que é onde ele... é o nome... mas o nome do cantor em si, do meme, da música do meme, é do Tony Iggy, que eu acabei de dizer pra você. Os memes estouraram. A moça, inclusive, deu até uma entrevista depois, dizendo, olha, eu queria fazer um funeral bacana. E de onde, seus negão, vem? Realmente é de Gana, continente africano. Gana é um país da África. É... eu vou até abrir aqui rapidinho aqui, ó. Quando eu digito Gana... É... Olha aqui, quando você digita Gana e aperta o Play aqui no Google, uma das primeiras coisas que já aparece é aqui, ó. Viralizou na web, dança com caixão e tal. Então, é de Gana, um país africano, que resultou nisso aí, ó. Dá 3.000... 313.000. Gana é uma nação situada no Golfo da Guiné, na África Ocidental. É conhecida também pela variada vida selvagem, entendeu? É muito forte ali, então tem muitas tradições, inclusive... Inclusive essa tradição funeral, que diz que já está sendo ameaçada. Não sei se é ameaçada, porque ninguém mais quer tocar o barco pra frente. Mas depois desse meme, com certeza vai... Vai muita gente querer levar pra frente. Então, a capital de Gana é Acra. A moeda é o Sedi, ou Sedi... Sedi ou Sedi, né? Depende do continente africano. E o presidente, hoje em dia, é o... Olha só, pai. Negão aí, dá uma bonita aí. Nana? Hum, Nana. É, bagaceira. Deixa eu só botar uma fotinha aí do... Então, essa tradição aí dos negão, dos memes do caixão, veio da Gana. É uma tradição funeral. Estourou já há alguns anos. E os cantores originais que eu te disse aí, foram esses aí. Teve a música original e depois teve a música do meme. E tá fazendo o maior sucesso. Então, quando alguém falar, cuidado com os negão. Aí você já pode pensar. Esse negão vieram de Gana. O presidente lá é tal. Ele é do continente africano. É uma tradição funeral. E se você morrer e quiser ir pra lá, você vai ter essa oportunidade de ter essa dancinha aí com o caixão. Porque lá é um ritual. Ok? Pedro Curioso vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos os patrocinadores que agora a gente estamos aqui em casa porque estamos de quarentena. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho